Sobra uma dor, sobra uma marca, sobra distância, quase não, sobra nada. O CDI é uma ONG e por ser ONG a gente fica fazendo instruções de movimento. A gente tem essa reflexão lá dentro, a gente quer esse movimento, a gente quer ver a característica de movimento. A gente trabalha sobre a metodologia de Paulo Freire, então a gente se considera movimento. Apesar de ser parte de uma ONG que não tem nada de movimento, a gente tem uma crítica muito forte da rede CDI Brasil, mas eu queria deixar bem claro que o CDI também tem essa crítica e tenta trabalhar nos pontos de movimento, conforme o Paulo Freire nos ensina, e de baixo pra cima, a Kombi não para, com as características de Paulo Freire. A gente atua para a cultura digital, para isso a gente tem três grandes ações. A gente ganha muito computador, então se vocês tiverem computador para doar, se eles souberem, a gente recebe, a gente recita, reutiliza e instala. Hoje a gente tem 25 salas rondadas em parcerias com movimentos, com organizações que não formentais e governamentais. A segunda coisa é que a gente faz formação de educador popular e educador social para o conteúdo digital. A gente tem uma metodologia, a gente desenvolve esse uso da internet do computador para a formação do cidadão atuante, do cara que lê o mundo, que entende o mundo, que critica o mundo e que age sobre o mundo. Então, a ideia é fazer essa formação do cidadão participativo, atuante, usando o computador como criamento. E a terceira coisa que a gente faz é rede. Então, até um pouco por isso que eu estou aqui, tenho um histórico de já ter atuado no PT, hoje não atuo mais, conheço o pessoal da velha guarda, mas quero muito isso da gente fazer as coisas juntos. A nossa atuação, a gente acaba tendo parceria com homens que atuam desde usuários de saúde mental, até pessoas com sem liberdade, até crianças jovens e adolescentes, terceira idade. A gente faz parceria em todas as áreas. As nossas principais bandeiras, a principal é só o que é livre, a gente faz parte de uma ONG, que tem a fama dos integrados com padrão da Windows, a gente não se lembra disso e a gente está aí mudando com a maré, usando só o que é livre, falando sobre só o que é livre e raciocinando em cima. A nossa principal bandeira é essa. A segunda é o uso para organização social da internet, é a gente ser produtor, é a gente parar de usar a internet só em televisão, só para assistir, mas ser produtor e produtor do que? Produtor de um conteúdo, de pessoas que leram o mundo, entenderam o mundo e quiseram mudar o mundo. Então a gente trabalha essa visão de internet, a gente está aí na luta pelo marco do ciclo da internet, a gente tem participado do Fórum da Internet no Brasil, tem o CGI que a gente tem na Centro Atena, então a gente está sempre nessa luta da transformação municipal para o uso da internet. E a terceira coisa é a formação mesmo do cidadão. A gente trabalha de uma forma que todo mundo vem aprender a usar a internet com a gente, sabe, tendo feito algo, porque entender o mundo é do jeito que é e ele pode mudar. O mundo é mudado, né? As regiões eu já falei. Como se posiciona? A gente se posiciona com a intenção de influenciar em políticas públicas. A gente até hoje não deu conta de influenciar em políticas públicas nem estaduais nem nacionais, a nossa única atuação nacional é do CGI mesmo, é fraquinha, mas no municipal. A gente criou o Fórum, existe hoje o Fórum de Cultura Digital, que já cobrou da IMA algumas coisas, já conseguiu assento no Conselho Municipal de Centro da Câmara de Inovação, que faz eventos juntando prefeitura, juntando movimento. A gente tenta atuar na Inglaterra do Instituto da Cultura, através do Fórum, a gente participa do Convela, do CNVCA e do CMAES. E não temos uma atuação político-partidária. A nossa atuação é só política, a gente hoje não faz atuação político-partidária, então a gente não se posiciona assim com relação ao PT ou em nenhum outro partido. A gente sempre está lutando pelo influenciar em políticas públicas. Os candidatos, por exemplo, a gente põe todos os candidatos para assinarem uma carta sobre qual seria a posição deles de função digital. e o Márcio assinou, os dois outros assinaram, o Jonas não assinou. Então a gente está sempre fazendo a posição, a gente sempre está fazendo essa luta para que os governos invistam e tenham uma política de cultura digital. É isso. O sindicato selecionado da Inglaterra das Elétricas Caminas está localizado na rua da Turquia de 1511 e aquela seta foi inaugurada no dia 10 de outubro de 59. O sindicato sofreu a intervenção da ditadura militar. Em 1987, a oposição sindical ganhou o sindicato dos peregrinos por aí e o seu primeiro presidente em 1987 foi o José Mauro Forte. Depois do morte, houve um rastro na direção, assumiu o Orton Henrique da Silva Santos, que os governos que vocês conhecem, o Presidente da CUT, e vai estar assumindo a nossa representação do São Paulo do Governador. Bom, durante o governo do Oeste, os sindicatos sobeu um ataque tremendo do diretor da CPPE, criando outros sindicatos na base dos sindicatos dos sindicatos e dos sindicatos. Para quebrar os sindicatos, os sindicatos representam os trabalhadores que foram criados por sindicatos em 5 milímetros de Campinas, Mauro, Cizerão Preto e Alaraquado. Nessa base, uma das base dos sindicatos de Campinas. Como que ele criou esses sindicatos? Através de chefes e pessoas que ele dava confiança ao seu diretor, Antélio Patrício Silvestre. Em 89 teve aquela grande guerra de felicidade para livre o marco do sindicato de Campinas, que nós conseguimos parar, a sede da CPPE e as outras unidades. Em 1996, durante o Congresso da Universidade da União, na cidade de China, foi então que o governador, Mário Pobles, ele soltou um manifesto para os trabalhadores que estavam no Congresso, dizendo que não iria privatizar a CPPE. Bom, enfim, a primeira empresa que foi privatizada foi a CPPE. Esquerda, ele deu um número, e passa no regra de todos nós, quando tiveram a primeira parada, antes ele não ia privatizar a empresa, e ele acabou sendo a primeira empresa que foi lançada. Durante o processo de privatização, todos vocês que estão acompanhando, de um monte do setor elétrico, de cada setor elétrico, tudo é consequência para que a empresa estava lá atrás. Então, nós vamos passar um período assim, bastante difícil. para fazer frente a esse monte do setor elétrico, que é o resfaziamento da categoria, o sindicato teve que criar um sinergia muito. O que é o sinergia muito? É um sindicato com base anual, agregando trabalhadores do gás e setor elétrico. Para quê? Para que a gente consiga sobreviver, porque se não fizer isso aí, passou de matar dados, aparecer por conta de todas essas questões. Bom, hoje o sindicato tem em torno de, na base, os 15, 20 mil trabalhadores, associados 5.500, e aposentados 5.526. Então, você vê que a categoria envelheceu. E se não houver um envelhecimento nos aposentados, provavelmente, nessa categoria, os aposentados ganharam o sindicato. Por isso que o Estado é um sindicato com muito carinho, nada mais justo, porque esse aposentado é um papel fundamental nesse setor elétrico. Antes da privatização, negociávamos com três empresas, principalmente SESC, CTFL e H-Tropal. Hoje são mais de 50 empresas para a negociação. O sindicato tem que mudar a maneira de comunicar com os trabalhadores. Não dava como era antigamente, porque não tem mais para o sistema. Muita terceirização, muita precarização do serviço. Bom, agora eu vou falar dos quatro que saíram para o professor de cidade, que eu acho que, para mim, é o maior orgulho que eu tenho de ter em cidade. São as pessoas que, quando eu vim para o monumento escritório, ajudaram no monumento que eu vou falar, se eu dava uma coisa de eles aqui. Kjelky, Cianpeu, Tião, Arthur Henrique, Kjelky, Osteopone, todo o grupo, e o Luiz Zunzi. São as pessoas que, várias vezes, vocês conhecem muitas pessoas, pelo menos, mas, são as lideranças que saíram desse processo, lá em 1987, para cá, inclusive, para o arquiteto. e, enfim, então, o sindicato, o sindicato, o sindicato, o sindicato, o sindicato, ele, ele, passa todo o processo de reformulação. e, por que, o sindicato, a categoria mudou, a categoria ingresceu, essa moçada que ela tem na igreja, não quer saber nesse caso, e, o que ele não quer, você não sabe, mas, a luta dos trabalhadores, para a conquista que nós temos hoje, foi o produto do que aconteceu lá atrás. fase quarta, a executiva é composta por, presidente, vice-presidente, sisioneiro, secretário de causa, formação, organização, jurídico, novas tecnologias, saúde, segurança, comunicação, físico, agora, na executiva, do sindicato, aposentados e de nações. Nós temos uma particularidade, na nossa categoria, que é a questão da limitação excessa. É o que a gente consegue, melhorar a nossa aposentadoria. Por outro lado, nós aposentados, sofrendo o nosso plano de saúde. Quando a gente sai da empresa, a gente não consegue pagar a aplicação, porque está muito, então a gente, não passou a ser uma dificuldade, na questão do nosso plano de saúde. Esse é o significado que está bem, quando a gente já há. que está bem, eu sou aposentado, sou aposentado, eu tenho um nome negro, já com o secretário, com o Adriano, que é a palavra clara, com as companheiras. Enfim, essa é a história do meu sindicato. Espero que eu tenha conseguido, de bom tempo, falar com vocês, porque o sindicato é distante. Eu sou aposentado. Amém. Meu nome é Maria Amélia, é o sindicato do Centro de hoje, é um sindicato histórico, é, ele foi praticamente estudado, um grupo ligado ao PT, depois veio o pessoal ligado, junto com o PC do meio, e isso foi super bem. No começo, era uma categoria, não tinha nada, era uma diretoria comprometida, que tinha esse compromisso. e isso foi super bem. Hoje, é um sindicato, que não, não tem, uma relação com a base, não discute com os trabalhadores. Nós temos, assim, bandeiras históricas, na saúde, às 6 horas, nós temos na educação, é, é, isso, os professores. O sindicato não discute isso, não vai com a base, é um sindicato, que, é, é, reúne a campanha salarial, que é uma carta branca, manda lá pra, no juiz, e o juiz tem você. Então, infelizmente é isso, nós, enquanto oposição, tem mais grupos, só que nós não conseguimos unificar, é, essa oposição, é uma dificuldade, vamos dizer assim, nós tentamos aí, nesses últimos anos aí, não conseguimos. Então, assim, é uma luta, é uma dificuldade, essa diretoria que tá aí. Pra você ter ideia, os dois coordenadores, um é secretário do TRH, de Recursos Humanos, e a outra foi pro gabinete do governo. de Recursos Humanos, Então, o que a gente vai esperar? Hoje, nós estamos assim, à beira de comércio da Marial, não tem nenhuma discussão, é, por um jornal, então, é muito, vou ver, não se representa, a categoria, é uma categoria, está parada, é, nas últimas, na última comércio da Marial, a diretoria está aí, escoltada pela Guarda, porque quem tava na Assembleia iria aí pra cima, porque eles assinaram um acordo sem voltar pra categoria, né, então, assim, é muita dificuldade de unificar essa oposição, nós somos um grupo que nos reunimos com algumas dificuldades, mas a gente acaba se reunindo, é, tentando fazer uma oposição, acho que é o grupo mais comprometido com a base, com a discussão dos trabalhadores, mas a gente fica muito, é, tem estrutura, pra ver como é que vai enfrentar isso, como é que nós vamos, a gente solta o coletivo, mas como é que a gente dá conta do número de, de unidades que nós temos que visitar, mas, enfim, a gente persiste, porque a gente acredita num outro tipo de sindicato, aí a gente já viveu um outro sindicato comprometido, que tinha, é, a sua limitância, é, e que tinha uma boa educação nessa categoria. A gente acredita nisso, por isso que a gente insiste, passa o ano, a gente continua, é, enquanto oposição, eu acho um pouco isso, ter uma companheira que a gente faz parte, tem a Guida, se quiser completar alguma coisa. Já que ela viu, passou a conversar na escola, eu tive muito triste, fiz parte da primeira diretoria, foi uma escola pra mim, né, Gerardo, aprendi muito, Gerardo, nascemos dentro dos sindicatos universitários, tive um apoio muito grande também nos educativos, foi um tema muito bacana, eu aprendi muito, e tem que votar, vocês tem aí que conseguir ter esse trabalho é um desafio muito bom. Foi muito, muito importante, é história, claro, tem referência a esse sindicato de luta, mas, infelizmente, o momento que a gente tá vivendo, é uma diretoria aprelada, com o governo, defende o governo, né, e na base, tá todo mundo que adora, o secretário de RH, que defende os trabalhadores, se ele vai fazer o quê? Então, tem essa discussão, uma diferença muito grande, muita gente, inclusive, gente histórica desse sindicato, se desfilaram do sindicato, por quê? Cansaram, não acreditam mais, e a gente entende que é necessário uma campanha de sindicalização, o sindicato tem lá, o que chama, né, a chamativa do sindicato é assim, nós temos coisa de massagem, faz cabelo, faz unha, tem, os aposentados, eles têm uma inserção muito grande, todo mês, eles têm passeio dos aposentados, então, os felins, assim, o dia de pagamento, é da manhã, dos aposentados, então, infelizmente, eles têm essa máquina, a gente não tem o número dos aposentados, quem são os aposentados, será que todos ainda estão aposentados, né, nós não temos esses dados, infelizmente, eles seguram, eles tiveram um congresso, meio que eram as escuras, e mudaram todo o estatuto, então, assim, é que retiraram os aposentados, né, não são mais obrigados os aposentados, então, é um sindicato, gente, que assim, a gente fica com receio, nas assembleias, é, eles montam um esquema de intimidar mesmo, sabe, então, infelizmente, a gente não tá enfrentando aí pouca coisa, mas, numa posição, estamos aí, enquanto oposição, acreditando num novo sindicato, nesse sindicato aí, que com dois, esse sindicato, que politizou a categoria, comprometido com os trabalhadores, faz uma discussão do local de trabalho, das condições de trabalho, das reivindicações mais militantes da categoria. Tá bom. Na verdade, mesmo com eles, eu primeiro queria parabenizar a E, eu acho que esse espaço que a E tá inovando, não é porque é a E, mas é porque é um modelo de conversa diferente, acho que, à medida que a gente consegue trazer aqui experiências diferentes, a gente conversar, eu acho que é uma novidade, para aqueles que estão aí, meio que, num momento muito difícil, de a gente encontrar qual é o melhor caminho. Eu acho que essa, na outra, eu não pude participar, a gente tá aqui de boa atividade, mas, hoje, a oficinação ainda está aqui, e não vim pra falar em nome da associação, mas, ali em meio, a me falar, por dois motivos. Primeiro, que a história é nossa, enquanto povo modernizinho, enquanto milenários de movimentos sociais, nossa associação, ela se formou, diríamos assim, um caráter completamente das demais associações que defendem o povo modernizinho, entre aí os anos 73 e 74. Esse período é um período que a gente tem, quase que exclusivamente, pra discutir a chegada dos indígenas aqui, pra acolher eles, ensinar no local que eles trabalhavam. Porque a maioria era analfabeta, não sabia sequer quantas vezes, né? A gente, eu e a Métrica, convivemos num período longo, aí nas militações da luz, que a gente sabia que era essa dificuldade. Enfrentamos três grandes problemas, enquanto qualquer militante de movimento que ousa desafiar o sistema, mas o primeiro deles, é questionar a posição dos governos, e aí nós já encontramos de cara aqueles que estão servindo. Machismo, é um grande problema que está tendo no Nordeste, e além do machismo, o analfabetismo. As pessoas chegam aqui, vêm trabalhar quase sem saber do seu direito, hoje essa mudança está, querendo dizer assim, um pouco diferente, mas esse foi o período nosso, 70, 80, basicamente foi isso. E aí vem dos anos, quando criava-se o CP Nordestino, por exemplo, o CP Nordestino aqui em Campinas, é um tucano, que é para criar um conhecimento do apoio das universidades, a gente tem muita aliança com o pessoal do Limão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, fazendo essa interrupção, através da cultura, e aí a gente coloca as nossas questões. Por exemplo, o que me animou falar aqui hoje, é o que nós estamos vivendo, literalmente, no ano de dois, na fiada do século. que é o trabalho escravo. Hoje, a maioria das pessoas que são amiciadas, se você pegar de cada dez, seis ou sete, é nordestino, ou paradaense. Essa é a verdade. Não sabe nem dos seus direitos, e da hora de ficar. Aqui no Itatinga, nós temos uma amiga nossa, né, que é a Fabiana, ela foi falar conosco agora, que está tendo esse debate muito importante, eu acho que aqueles que não são católicos, mas se diz cristão, que é a questão do tráfico humano, e o tráfico humano está lá, a exploração sexual, a mentira, a ombra, é uma realidade, muito bruma, passada para todos nós. E isso mostra como é que nós somos tratados, enquanto seres humanos. Uma das bandeiras da Associação Nicolestina, além de valorizar como nosso jeito de ser, a discriminação, a mentira, a sacanagem, quer dizer, nós queremos ser tratados como seres humanos, nós queremos ser tratados como gente, independente de que lugar nós estivermos, independente do que nós sabemos, e esse é o trabalho nosso, nós temos, nos organizamos aqui, gente dos Nova Estados, Nova Estima, tem uma aliança com esses, principalmente esses quatro Centros de Tradição Nova Estima, São Paulo, Rio e Minas, que ajudam um pouco a gente, e o Centro de Tradição Nova Estima, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da Universidade Federal do Fortaleza, que é bom auxílio, e o pessoal do Unicanto, que faz esse debate mais ideológico, mais valorização, esse é um trabalho, faz um trabalho mais de pesquisa, tanto que, várias vezes, várias pessoas têm escrito, muitos, muito na BNL, com relação a isso, então tem que ser um trabalho muito importante. E quando a gente traz esse tema para a ordem do dia, normalmente, a vida e o cotidiano é ficar de lado, mostra só o que é valor, o que é a música, a cultura, a comida, e o que nós queremos tratar isso. Aqui nós temos cinco núcleos, que, basicamente, é composto por uma universidade, um é do satélite íris, do fundão perto do Parque das Flores, ali é uma região cruel, o outro é o Esmeraldino, o Santo Eudópolis, os gênios ali na rua, o Moscou, só para vocês veram onde as pessoas vão ficando, né? É porque eles vêm e se lançam quando aí. Então, estamos trabalhando isso um pouco, essa questão toda do Ministério Público do Javalo tem ajudado muita gente a trabalhar nisso. Quanto à questão dos governos, hoje tem uma política importante a nível do governo general, que é de tentar evitar o êxito campo de cidade. O processo é inverso. Muitos que vieram aqui nos anos 70 e 80 estão voltando lá com o conhecimento para ajudar lá. alguns estão vindo, né? Fazer mestrado, doutorado aqui nas Universidades do Sul e do Sudeste, para ajudar a contribuir no Nordeste. A gente tem várias frentes, e a gente tem diminuído muito a questão do êxito do campo da cidade, do trem do êxito do Nordeste, aqui para São Paulo. Mas temos um outro trabalho, que é um trabalho de femininha, mas também que é com as crianças que são abandonadas. É outro momento dificil, né? Porque o marido larga a mulher, de qualquer jeito, tem que ser uma realidade em todo lugar, e ela fica... As crianças ficam em cima até o prazer. E a mãe tem que trabalhar, e às vezes, ela entra no pior dos mundos que é o outro da droga. E aí, ela vai pra cadeia, as crianças não querem ficar. Os assuntos não querem. Esse outro trabalho que nós estamos fazendo, também é um trabalho pequeno. O governo municipal aqui de Campinas sequer tá portuado com isso. O governo do estado de São Paulo, quando disputa, disputa com a direita pra fazer a desqualificação. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. E espero que essa experiência que a Aê tá fazendo, dependendo do grupo, ela seja uma experiência que ela seja expandida não só dos movimentos, mas que ela seja uma semente. Porque eu acho que o movimento tá tão difícil quando a gente tem algo que valoriza o Marcio Adriano, como um referencial pra mim, assim, dos melhores. Aí, quando você discute a questão do hip-hop, eu aprendi muito isso também. E muita alegria toda a gente com ele aqui, você nem imagina a minha satisfação. E isso faz com que a gente passe a olhar a roda de conversa no espaço, olhar olho no olho, e evidenciar essas experiências. Um coletivo de comunicadores que eu acho que é uma experiência muito importante. que eu acho que é uma experiência muito importante. É... Então... O que é que eu sou a Drazi? Avaliado com a professora da Clube, eu apresentei. Atualmente, tô... num grupo que tá fazendo avaliação do Vinha Casa Minha Vida, no CTI. em tecnologia informática, na faixa. É... E aqui... Bom... Enquanto eu discutei na PUC, eu também fui pesquisadora sobre a questão do movimento de moradia em Campinas, e escrevi passando coisas sobre isso. Comecei com os estudantes, o movimento da cidade do povo, que foi o primeiro movimento que a favela teve na cidade, em várias partes do Brasil, depois da ditadura. Então, logo depois da ditadura, surge, pela primeira vez, o movimento que foi organizado em favela. A gente... Nesse período tem o PNH, depois ele desaparece, nos anos de aumento, ele desaparece, tira um mato aí de política pública, fazendo muito café aqui, e só agora a gente fica sem em um tipo de política pública, fica tudo mais suave, e dos municípios que não dão conta, nunca deram, Caminas pior ainda, e aí a gente tem 2005, pela primeira vez, já volto num programa nacional de editação que eu tenho a casa e minha vida. É... Eu fiquei afastada do PNH 2004, em 2012, eu retornei porque me animei com a campanha do Márcio Costa. é... É... Me afastei por... diversas críticas, que não cabe direto se colocar. Voltando... É... Assim... Voltei a ser procurada pra dar apoio, eu não estou falando em nome do movimento moradia, porque são vários, são muitos diferentes, fragmentados, e divididos em correntes políticas diferentes. dentro do partido, eles formam o paciente. Então, não dá pra falar, são muitos representantes. Mas, em 2013, as lideranças que estão em vários bairros, e algumas que estão no CNP, que é a Central de Movimentos Populares, que é antigo, que surgiu também na vida da democraciação, e aqui, que é a direção mais ligada ao Cainão, as lideranças também participam de reuniões de questões ligadas à educação, no curso do Torino. Porque, no período de São Paulo que aconteceu nos anos 80, tem uma certa divisão. uma parte que está muito mais ligada à base, até por conta da gestão religiosa, da igreja, e a outra parte que participa da assessoria técnica, o depogado, a urbanista. Então, assim, atualmente, entender que a habitação, eu não posso ficar nisso, porque as leis, a sofisticação, a regularização fundiária, tudo aquilo que não tinha nos assuntos, agora tem, é um conjunto de leis bastante complicadas que os movimentos provocaram. Só que eu posso dizer que, eu entendo que a campanha do Márcio motivou a volta de vários tipos de movimentos. Um deles, que é o ponto da moradia. Eles nunca deixaram de investir nos seus respectivos bairros. Então, tem bairros que têm uma tradição do movimento local que continuam. Mas, atualmente, a gente conseguiu colocar vários representantes do Conselho Municipal de Educação, que antes não existia, ficou muito tempo, assim, inexistente. Atualmente, tem representantes que saíram de todos os governos feitos em 2013. Em 2013, desde fevereiro, foi sendo feita uma organização para participar da Conferência Municipal de Educação. Essa conferência foi a maior de todas as conferências. que tinha 400 pessoas da periferia, a maioria da periferia. Fomos para essa conferência com documentos. Então, documentos com nomes, articulados, com propostas claras, que foram todas aprovadas pelo número de pessoas que foram aprovadas. É óbvio que o governo local não está seguindo. Então, a gente tem tanto a CMD como o MPD. O do MPD é o conhecimento, o Movimento Trabalhador Desempregado, que é no galvão da ocupação de um ladrado, que liderou o movimento contra o despejo no ano passado, que essas várias estrentes e correntes partidárias internas do PT e fora do PT participaram contra os despejos que estavam ocorrendo desde o governo L. Indiscriminadamente e fora da lei. Então, no ano de 2013, teve um basta aí. Pararam os despejos, não que eles não vão ser tomados, mas agora vão, pelo menos, tem que ter negociação. A indicação é essa, que tem a negociação, caso seja inevitável a promoção, e tem no discrimestre que a gente está para avançar. E nós vamos ver. Outra grande bandeira é o Minha Casa Minha Vida, aqui em Campinas, foram feitos vários projetos em vários locais da cidade, todos fora do perigo urbano. e todos com problemas. Então, o Minha Casa Minha Vida em Campinas é um dos piores exemplos do Brasil. Então, a gente, agora o Jonathan retomou a questão do Minha Casa Minha Vida. E a gente tem, inclusive, que essa fez uma reunião de vários, desses vários grupos. Já teve um na pâmara que o Caidão chamou, porque, de novo, a gente está naquele impasse. O Capitão Ampliário quer definir sozinho a questão do programa Minha Casa Minha Vida. E o Jonathan retira as áreas 1, 2 e 3, ou seja, as áreas de maior renda. Como o silêncio local não tivesse trabalhador, como o silêncio local não tivesse favela, que é solta, de protegido, a região lá com a família e para o geral. Em 2013, eu acho que teve alguns avanços, que foi em relação à eleição do Conselho, a participação na conferência estadual. Vários representantes de candidatos foram para a conferência estadual por conta das articulações feitas para o municipal. E tivemos dois representantes indo para a conferência nacional. E isso reativou os contatos com os movimentos nacionais, com os movimentos estaduais, que estavam interrompidos há muito tempo. O que a gente faz de mais próximo? Assim, consultar o advogado, verificar a lei, se está dentro da lei, se está dentro da lei, o que o governo está fazendo, o que a gente vai fazer, e a alternativa que a gente tem. E que existem documentos. Então, assim, uma associação pede, outra associação pede. Então, assim, a gente tem auxiliados para vocês como urbanistas, né, da PUC. Eu peço um símbolo para eles, para a gente poder escrever o documento respondendo a algumas coisas que o governo afirma, e que, em geral, é a favor da especulação imobiliária, tentando de dialogar com o movimento. Gente, não sei mais assim. Tem movimento em Sousa, tem movimento, tem movimento na bandeira. Alguns são lideranças antigas, formadas no escórum do PT, da formação do PT. Outros são mortos, ou filhos desses. A gente tem um bocado gente aí que são filhos dos antigos representantes, mas... E um dos principais problemas que a gente tem é não ter um local, às vezes, não tem um local de reunião, porque tem gente no movimento que não é do PT, tem gente que... ou é entre um vereador, ou é do outro vereador, e daí, quando você chama a reunião do outro vereador, ou é do outro grupo online. Então, a gente não tem um espaço sobre a parte da área para discutir algumas coisas que são muito graves do ponto de vista da habitação de interesse social. essa é uma das coisas que eu sinto falta, porque a gente não consegue juntar no espaço do fulano ou quem está no grupo do esticlano. Eu acho isso uma merda, mas não tem um espaço que nós metamos pertinho, um espaço que era da pastoral da arquideossese, mas hoje nem arquideossese a gente pode contar. É isso. Essa é uma galinha, obrigada a dizer a nossa galinha, E o estico interessante, é o trabalhador da boa liga, mas, esse é o mirador do facing do John, que tem um outro lado, que gosta do sangue, que fala que é hoje é o Mg. É o Cielo, disse que é o Henrique que é para mim. Vai dizer pra aí, vai dizer legal. Eles inventaram isso, no nome do funk, do rock, estão fazendo o trabalho juntos, aí eles falam com sua tia de todos eles. E eu gosto muito disso, que faz parte do que eu acredito, né? Então, assim, tem várias identidades, é difícil de usar para a gente ter conta, né? Porque nisso a gente acaba gritando com muitas frentes, né? Estou feliz em que eu amo as pessoas que eu amo, né? Eu amo a minha vida, tá? Eu sempre que eu não vejo, a Sônica tem visto mais ficando juntas dos direitos humanos. Então, assim, sempre de não ser partidária, sempre de não ser próximo do meu PT, né? A gente não é partidária, mas a gente não é de direito, né? Nós temos novos jogadores de esquerda, do meu rei, se juntado com os movimentos de enfrentamento com o meu rei. Mas a nossa identidade maior é de um homem que não é de um homem que não é. E por não ser partidária, às vezes a gente fica muito melhor, dialoga muito melhor com os iguais a gente e com os que são partidários. Por isso, é muito boa experiência, a maioria de vocês não tem que ser partidária, mas é uma experiência muito boa, porque a gente trabalha sempre na condição de somar força. Também, para nós, tem algumas coisas que não interessa muito para ganhar. Então, com relação ao PT, a gente volta só no seu. A gente volta, a gente volta, pode ficar sempre. E tem alguns problemas nisso, mas, para nós, por enquanto, essa fidelidade de voto, para nós, não vamos chegar, não vamos chegar, não vamos chegar, não vamos chegar, não vamos chegar. Mas a nossa missão compartilha, não existe com a nossa ação de confiar com o meu rei. Isso é o nome do meu computador, a lógica é o ODA, e aí a gente não consegue dialogar com o mundo, diz que a gente está preso em algumas instâncias. O Júnior e o povo do ODA está aqui para falar sobre o projeto que eu já falei, que é um projeto de adolescência, mundo de direitos sem garantias, do qual faz parte, o GDEDA, o CDI, o Conselho do Teorado, os comunicadores, enfim, que é um projeto que visa discutir por uma faixa etária, e uma faixa etária, os direitos e as garantias de direitos deles. A gente fala muito do jovem, a gente fala muito da criança, e o adolescente, a gente às vezes fala com eles, né? Então, é o momento que eles falam e enquadram alguns adultos, técnicos, sobre os livros, os livros, os livros e quais eram eles. A gente fez a primeira ação desse projeto no ano passado, então agora para a Marisa, no segundo. A ideia é ter uma representação por região desse estado, a gente leva alguns desses jovens, como os educadores sociais e professores, e falando da tecnologia, nas escolas, nas UFGs, nos bairros, ficam online. Então, tem a própria geração, né? Sua analfabeta e tecnológica, mas tem muitos meninos que vêm muito bem disso. E é um momento muito rico, muito importante e interessante para eles. São as dúvidas deles, os conflitos e os questionamentos e os produtados, né? A próxima edição, vamos lá para o nosso presidente do Acesse, se você é de Saúde dos Direitos Humanos, então, a gente tem trabalhado nos direitos humanos, acho que é um momento muito rico também da gente, porque eu acho que tem que vários representantes do Conselho de Direitos Humanos, acho que a gente está em uma fase nova e boa, né? A gente tem tentado trabalhar dialogando com a população. Mês passado, a gente fez uma... O que chama de barato? Vida Nova. O Vida Nova, uma audiência pública, foi muito legal, foi um momento de dialogar com vários setores. Agora, dia 21, a gente vai estar fazendo um diálogo sobre o cassismo e a discriminação religiosa, que aqui no Brasil está principalmente contra os quebredos, os adeptos de Irlanda e Camomblé. A gente também tem uma salvação, né? Até que falou assim, nós sempre estamos, nós sempre estamos, somos de Camomblé, e a gente sabe, muito diariamente, sabe o quanto as pessoas estão discriminadas e é violentadas no Brasil, e acho que o Conselho de Direitos Humanos tem dado conta de atrizes, parte do Brasil, e as pessoas do Camomblé, e do Brasil, e do Brasil, e do Brasil, e do Brasil, a gente milita em várias áreas dentro da cidade, faço parte do projeto de produtos legais populares também, o projeto, ele se inicia em 94, em Campinas, é um projeto internacional, a Norte da Batina, que é trazido de Brasil em 92, e tem sua primeira edição em 93, em São Paulo, e vem estrago, porque eu vim assim, 96, e a partir daí, houveram os cursos, naquele momento que coordenava a ETA, com a SOS FUBER, e há oito anos, e muitos militantes, vem abandonando esse projeto, aqui no Brasil. e a gente tem todo o respeito, sabe, a história desse projeto, começa com as pessoas e mulheres, mas hoje, é um projeto todo, de mulheres militantes, de mulheres populares, que tornam acesso à responsabilidade, e estão na universidade toda. Nós somos de empoderamento de mulheres, de acesso das mulheres, a justiça e as leis, e a gente tem isso. Isso tem muito mais tamanho, porque as nossas pernas é muito, mas eu acho que a gente, de uma certa forma, lidar com muito ativo. Nosso curso começa agora, a gente está nobre, temos nossos parceiros, muitos parceiros, nesse ano, a gente tem parceiros novos, que é o Instituto de Cáceres, que é o Instituto de Cáceres, e o Instituto de Cáceres vai ser realizado lá, e ele vai abrir, agora dia 19, uma apresentação da peça Cáceres, que é uma parceira do Instituto de Cáceres, e ele merece a certeza. Enfim, acho que hoje a gente, é uma forma muito limitante, de dar cuidado, e da igualdade dos campos, na região que a gente, na região de Rio, a gente participa de um político chamado Levanta Povo, que tem atuado, é um político muito rural, de pessoas que são PT, pessoas que são de movimento popular, pessoas que são de sol, mas a gente tem feito, uma ação muito interessante, de fazer, mês a mês, sarau sobre os bairros, e contato com os bairros, e quem a gente levanta nos bairros, vira a nossa preferência, mas o conceito, não é a que parte não pertence, mas o trabalho que ela realiza, o mês passado, foi lá, que ele é essa, tinha um pouco, com algumas mulheres que trabalham lá, mas o nosso contato, o nosso fortalecimento, é no sentido, que nós moramos na região mais pobre, de Campinas, e que se a gente, como o povo nos levantar, a gente, como o povo nos colocar, as nossas reivindicações, que a gente vai fazer isso, porque a gente, falta muito, muitas debilidades, mas tem uma coisa, muito rica, que é essa coisa, que é geracional, né, somos nós mais velhos, como a meninada, e aqueles que gostam do funk, com aqueles que gostam de ser planeja, e a gente está conseguindo, também, juntos, e juntos, ações fortes, né, então, está muito legal, para o pessoal, eu ofereço, um apoio, né, e eu apoiar, como é o mesmo, na hora de gestão, a gente vai lá, sobre você, e a gente está indo, né, então, eu acho que, o PT nos apoiar, são muito interessantes, né, e, o PT, ele sabe também, que esse é o momento, que a gente precisa, a gente formar, para fazer uma liderança, sem esse, então, de querer, estar sempre, a gente na frente, mas, se a gente está, um movimento, a gente precisa abrir, para que outras pessoas, entrem, passem pelo movimento, eu acho que o PT, com todas as condições, a gente concluir, com as lutas populares, e com essa juventude, que de certa forma, não encontra, caminhos, de formação, e de, de, atuação, com respeito, tipo, mesmo, daquilo que eles são, que eles são, que eles são, e eles são, nós também, que são nossos filhos, os homens, né, então, um pouco isso, é tudo bem do lado, a gente, acaba militando, em tudo ao mesmo tempo, né, mas acho que a gente, ver muito aqui, a nossa alegria, de hoje, fazer mais, para vocês, os direitos de nós, acho que está, muito legal, que vocês, muito choro, né, e dia 27, acho que isso é importante, para essa reunião, 27, e é, na segunda-feira, nós vamos promover, aqui, para quem, esse, do Conselho, dos Direitos Humanos, a discussão, é sobre as mesmas, e gerais, né, o que isso tem, e também, o que é isso? Né, porque, nesse momento, nós temos, como, o único, presídio, estabelecido, o mesmo presídio, o feminino, é como se ele não existisse, mas, é como se ele não fosse, um problema nosso, e ele é tido, como, um dos piores presídios, um dos presídios, mais piores, direcionais, do hospital, e, são de rupturas, então, nós vamos, estar, dialogando, com, a pastoral, nacional, da Seraga, a Lúvia, veio daqui a cá, foi convidante, também, a professora Cume, e a CEMM, que é uma das nossas conselheiras, que está marcada pelo setorial de mulheres, ela, vai estar continuando, então, com todos os dados, do Salão Vermelho, dia 27, das, das, das 10h, das 10h. Obrigada, e, a partir da orientação do Grupo Sítio Nacional, a gente participou das duas plenárias nacionais, em março, a gente compôs, então, aqui em Campinas, o comitê municipal, a gente reuniu, um conjunto de entidades, do mesmo espectro do Previsto Nacional, nós fizemos a primeira reunião, do comitê, participamos do curso estadual em São Paulo, no mês de fevereiro, e, só para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, nós estamos organizados, a partir do curso estadual, a gente se reuniu lá, nós tínhamos representantes de mais de 50 estados, no curso, a gente organizou, a ideia, a primeira foi a gente pensar regionalmente, a orientação do princípio do estado, a gente veio e organizou coletivos regionais, e Campinas, então, ficou numa marca, na nossa marca região, né, de lá para cá, a gente já teve um processo de, de escorramento, então, o pessoal de Americana já criou o comitê lá, comitê regional americana, Nova Odessa, Santa Baza, ali, então, a gente está, agora, a partir desse momento que a gente organizou, o comitê começou a fazer as ações, o diálogo com as entidades, né, botar o bloco na rua, então, a gente está, também organizando os comitês, lá em torno de Campinas, nós estamos numa fase do plebiscito, que é a fase mais formativa, mas a fase de organização dos comitês, né, então, é, essa fase ainda vai se estender um pouco, aqui em Campinas, nós temos uma secretaria, operativo, então, tem um grupo que se reúne, a cada 15 dias, para organizar, né, para a seleção de material, subsidiar os comitês, fazer contato com as entidades, ir para as escolas, enfim, a gente tem tido uma demanda boa, uma demanda de solicitação de material, nós trouxemos, há um, há dez dias atrás, a gente trouxe mil cartilhas, a gente já não tem mais, porque as pessoas foram solicitando, agora a gente está buscando mais material, a gente vai fazer uma leva maior agora, que é dar uma demanda grande, para entender o que é o plebiscito, entender, enfim, como é que ele vai estudar, entender as fases, e se incorporar nessa grande campanha, é porque o plebiscito para nós é uma grande campanha popular, né, o plebiscito é um instrumento pedagógico, de mudança de consciência, em relação a que estado nós queremos, para a gente garantir saúde, educação, enfim, todos os direitos que nós temos, né, para nós mulheres, no plebiscito, ele tem, ele tem uma, é importante, porque nós queremos debater, no bojo, de toda essa discussão, a despatriarcalização do estado, né, esse estado que é patriarcal, que é machista, que é racista, enfim, a gente quer discutir, sobretudo, com as mulheres, isso, como é que a gente faz esse processo, é possível, não é, e avançar nessa, nessa visão aí, aí, Campinas, a nossa agenda, ela está, é, o, 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 o local, o local físico do Flaminteiro de Campinas, é o Sindicato Petroleiro, nós temos lá, é, o telefone, quem quiser, pego de material, tal, é lá, né, o Arthur é o cara que, que está na Secretaria Organizativa do Plebiscito, e é de lá, então o material a gente concentra lá, e a gente concentra tudo lá, né, que é o local que a gente tem, que a gente conseguiu, que eles disponibilizaram, nós temos reuniões do grupo operativo a cada 15 dias, nós temos, de atividade marcada, nós vamos fazer, é, uma aula pública do Plebiscito, no dia 29, no Largo da Catedral, quem deve vir fazer a aula pública com a gente, é o João Paulo do MST, que deve vir para animar a nossa aula pública, né, aí, antes da aula pública, nós devem estar saindo agora, entre segunda e terça, um material, e nós vamos fazer panfletagem nos terminais, a gente vai trazer para as entidades, repassarem para as suas entidades, nós temos três, quatro grandes panfletagens marcadas, então, a Anchieta, Ouro Verde, Furadais e Campo Grande, a gente vai fazer panfletagens, preparando, né, a aula pública, convidando as pessoas para estar na aula pública, o trabalho de manhã, exatamente, porque é, é, das nove até o meio-dia, porque é o momento de grande fluxo do centro da cidade, né, a aula pública, ela tem um caráter formativo, mas para nós, nessa etapa da campanha, nesse momento, é também um caráter de agitação, né, então, muito visual, né, muito para a gente ir podendo ir gravar, colar essa ideia da questão do plebiscito, né, em todos e todas. Então, no dia 29, nós vamos fazer a aula pública, no segundo, na segunda quinzena de abril, está devido a uma nova plenária, o plebiscito aqui, né, e é isso no sentido da gente ir também acumulando para o curso nacional, nós temos, em maio, no dia 15 de maio, vai acontecer o curso nacional, dos mil, o curso dos mil, o plebiscito, né, e vai ser o estado de São Paulo, então, é, 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 é um momento importante para você dar uma animada, e aí, aquilo, é, é comitê do plebiscito para todos os lugares, então, aqui, a gente está fazendo um diálogo grande, sobretudo com algumas categorias que nos ajudaram muito nos plebiscitos passados, no plebiscito da Alba, o estado de São Paulo coletou 2 milhões de votos, desses 2 milhões de votos, o que a gente viu foi aqui, né, então, a gente teve uma contribuição importante, e a gente quer repetir e superar essa, essa perspectiva que a gente teve em 2000, no plebiscito da Alba, então, aí, agora, a gente está nesse processo de dialogar com as entidades, eu acho que o desafio para nós aqui, é que as entidades nacionais que assumiram o plebiscito, muitas delas não repitam para baixo, entendeu, então, assim, a gente fez um debate essa semana aqui, inclusive, sobre isso, e na próxima reunião do plebiscito, a gente vai levar essa discussão, porque, você tem, a CUT, por exemplo, hoje é a grande, a grande, é uma das primeiras, vamos dizer, a primeira parceira, quando se pensou na Assembleia dos Empormentos Sociais de Avelhação do plebiscito, ela estava, assumiu, mas hoje, concretamente, aqui, na nossa região, a gente não consegue ainda envolver os sindicatos da CUT no processo, e eu estou usando a CUT como exemplo, mas são todas as outras, então, há uma certa dificuldade ainda, da gente fazer, que as entidades nacionais possam, mesmo o PT, que é o primeiro parceiro, um dos primeiros parceiros, também tem essa dificuldade, então, é uma dificuldade que está colocada, mas isso é, é o processo que se dá, quem já fez o plebiscito, sabe que isso acontece, e a gente vai, juntos, superando, essas questões todas, então, um pouco do que está organizado aqui, é isso, nós vamos, estamos pensando em fazer alguns materiais próprios aqui da nossa região, mas isso a gente vai depois reunir, a ideia é que na plenária de abril, a gente tentava ter uma tela nisso, para ver como é que a gente vai avançando, e aí, também acho que é importante a gente fazer um diálogo aqui, que as entidades que estão aqui, se incorporem, a gente tem uma secretaria operativa, mas que ela é aberta, não é um grupo fechado, ela foi eleita na última plenária, mas ela é aberta, para quem quiser se colocar, a gente tem um e-mail do plebiscito, depois a gente pode divulgar, quem quiser mandar, a gente coloca aí, quem quiser mandar, solicitar material, fazer sugestão de atividade, enfim, a gente está aberto, para poder ajudar a organizar o plebiscito aqui, na nossa região, em princípio, a gente ainda é regional, não conseguimos organizar nas cidades, mas estamos nesse processo também, nossa ideia é que ele haja, como quando tem cada cidade, da nossa macro-região, e que a gente tenha algumas atividades regionais, cada cidade toca, e a gente faz outras atividades regionais, e aqui, a gente até está discutindo com algumas categorias, de ter, como interscuto da categoria, porque é isso que depois, no 7, no 1 ou 7 de setembro, na hora da coleta do voto, é isso que faz com que a gente consiga, de fato, que as pessoas votem, a partir de ter entendido o que é a proposta, votem no processo de coleta de votos, que é de 1 a 7 de setembro, dentro do plebiscito popular, uma constituição exclusiva, soberana do sistema político. então, esse é o momento que nós estamos vivendo, as pessoas se confundem ainda muito, ainda arrumam bastante, nós estamos debatendo só de forma política, e não é, nós estamos debatendo um modelo de Estado, que nós queremos alterar, então, esse é o grande desafio que a gente tem, né, no ano de Copa, no ano eleitoral, então, você tem uma série de desafios, que você tem que ir enfrentando, para poder, de fato, ir, fazendo com que as pessoas entendam a proposta, e se somem, para a gente fazer, é um grande plebiscito, nós temos que superar, o plebiscito da Alca, que foi o alcançamento que nós fizemos. Então, vamos começar. Vou começar pela questão LGBT, porque eu acho que ela, até pelos dilemas, e desafios que estão colocados hoje, para a militância LGBT, isso é muito importante. Eu sou o Paulo Mariano, estou em Campinas desde 1994, e tem, assim, a gente tem uma luta aqui, de construção do movimento, em 95, foi fundado o primeiro grupo organizado em Campinas, que era a Expressão, e em 98, a gente saiu da Expressão, para fundar o Identidade, que não é o que existe até hoje, a Expressão deixou de existir, e tem uma característica, tem militantes, tem militantes petistas, tem militantes próximos, ligados ao PSOL, militantes de independência, e qualquer situação partidária, que vem construindo, ao longo desses anos, uma tentativa de se organizar, para lutar contra homofobia, lesbofobia e transphobia. em 2000, a gente criou o núcleo LGBT, aqui do PT de Campinas, e já naquele momento, a gente construiu, através do núcleo, construiu uma contribuição, para o programa de governo, do companheiro Toninho, da campanha, daquela campanha, que construiu, inclusive, chegou a vitória, e a eleição para a prefeitura. depois disso, em 2000, ainda em 2000, algumas militantes de identidade, criaram um moleto, com o movimento lésbico de Campinas, que hoje, está um pouco, desativado, mas que cumpriu um papel, muito importante, determinadamente, colocar a questão, da visibilidade das lésbicas, porque, uma das dificuldades, do movimento LGBT, ou, como nós, a identidade, chamamos de movimento, pela diversidade sexual, é uma supremacia, masculina e gay, muito forte, e uma dificuldade de expressão, das outras identidades, então, elas criaram um moleto, e, em 2002, foi criado um outro grupo, que é o Alves Brados, que existe até hoje, que tem militantes, Alves Brados, Alves Brados, Alves Bradar, que a Lúcia, era uma companheira militante, até hoje, o grupo existe, eu acho que, ainda importante, em 2013, que a parada, ela foi organizada, desde 2001, começou a primeira parada, em 2001, inicialmente, uma identidade, com o núcleo do PT, depois o moleque, somou, Alves Brados, em determinado momento, a identidade, a posição majoritária, foi desquetirada, da organização da parada, por entender, que ela, politicamente, não tinha mais, não expressava mais, prioridade, da atuação do grupo, eu e outros ficamos, mas aí, de forma independente, não pelo grupo, e agora, em 2013, ele tinha resolvido formalizar, e construir a associação da parada, que alguns de nós, militantes do PT, participamos. É importante colocar aqui, em todo esse período, até 2001, a luta do movimento, a luta do movimento, foi muito, de manifestações, de protestos, contra a discriminação, muitas ações, muitas ações diretas, de protestos, na frente, de, lógico, que discriminou, empresa que discriminou, barque que discriminou, dando mais visibilidade, à existência, da própria discriminação, e tentando, com isso, também, colocar que as pessoas, se fortalecessem, para, inclusive, fazer as próprias denúncias, porque isso é uma outra questão, não é fácil, numa sociedade machista, e homofóbica, como a brasileira, e no caso, campinas, com todas as características, que se tem necessidade, de se colocar, em marcha, em luta contra a discriminação. Em 2001, no governo do PT, através do orçamento participativo, houve o primeiro processo, de interrupção mais organizada, do movimento, com o poder público. E isso não é uma questão menor, porque, essa participação, gerou, em 2002, a criação, do primeiro centro, de referência LGBT, do país, como política pública, e foi no governo do PT, através do orçamento participativo. O centro de referência, composto por uma equipe, com orientação jurídica, orientador jurídico, advogado, no caso, advogado, psicólogo, assistente social, com a ideia, de ser um espaço, um espaço, não só de acolhimento, às pessoas, que sofriam a discriminação, travestis, transexuais, lesbos, gays, sexuais, mas também, com a pretensão, de como o tempo, irradiar, para dentro da administração, a discussão, porque, não adianta criar espaços específicos, para qualquer segmento, se isso não for, se não alastrar, por dentro da administração. Ter pequenos guetos, dentro da administração pública, para cuidar determinadas políticas, se isso não chegar, para outros lugares, a gente acha que não avança muito. Em 2005, existiu um outro governo, o governo Luelio, a gente percebeu um processo de sucateamento, de tentativa de desmonte do centro de referência, em parte pelo movimento, em parte pela própria equipe, que compunha e compõe o centro de referência, se resistiu a isso, muitas dificuldades, e em determinado momento, houve a criação da coordenadoria de políticas da diversidade sexual. O Paulo Reis, que foi o primeiro coordenador do centro de referência, foi coordenador de políticas da diversidade, até o governo Jonas. Logo no começo do governo Jonas, bem no começo, em janeiro de 2013, num processo extremamente escroque, canalha, o Paulo Reis foi exonerado, sem qualquer discussão com o movimento, é importante também dizer que o Paulo Reis não foi nomeado coordenador de que ele era do PT, porque ele nunca foi filiado, foi uma Assembleia do Orçamento Participativo, e naquela época, para mostrar a qualidade do diálogo, o governo aceitou a indicação de uma Assembleia do Orçamento Participativo para a construção do centro de referência, o governo Jonas exonerou, e até hoje não colocou ninguém no lugar. Concretamente, a coordenadoria foi chutada, não tem qualquer resposta, é visível o recuo, do ponto de vista do município, em relação à questão das políticas da diversidade sexual, e o centro de referência está bastante escanteado de qualquer discussão das políticas no município. Fora o problema também de que a secretaria que abrange o centro de referência, que é a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão, nesse período de 2005 para cá, foi uma secretaria que foi parceira numa coisa asquerosa, como tolerância zero. Então, é muito difícil imaginar que uma secretaria que topa fazer um serviço sujo, de bater em população em situação de ruas, tenha a possibilidade de um compromisso de luta contra a discriminação. É isso. Quem quiser que acredite. Nós fizemos uma discussão aqui na reunião mais recente do Núcleo, de construir uma carta aberta à população, denunciando a atitude do governo Jonas em relação às políticas da diversidade sexual, LGBT do município de Campinas, para retomar esse debate e discutir de fato o que a gente chegou a construir na cidade e o retrocesso que a gente teve pela ação de um campo conservador. Ainda, acho importante registrar aqui, nós tivemos, em âmbito nacional, não dá para atração histórica maior sobre isso, mas até o governo Lula, as políticas LGBT do governo federal eram limitadas a uma discussão da política de AIDS. Dentro da política de AIDS, de muitos, no Brasil, se fazia esse debate. O governo Lula renovou porque criou uma interlocução na questão LGBT. Foi criado o problema da existo homofobia com todas as limitações que nós, inclusive, criticamos, falta de garantia orçamentária e tudo mais, mas foi a primeira vez que isso se colocou como um tema no governo federal que não era um sub-tema de ouro. Tivemos a primeira conferência LGBT do governo Lula com a presença, inclusive, do próprio Lula, que a gente sabe que isso aí não é qualquer coisa, e o início de uma série de projetos muito importantes. Entretanto, no governo Dilma, chegamos a uma situação de impasses. Impasses e hoje, para algumas pessoas, retrocesso. Portanto, para nós, militantes, PT, se coloca em uma preocupação muito grande sobre as perspectivas futuras, porque a gente não acredita que nenhuma candidatura de campo conservador seja capaz de responder a isso, seria uma bobagem acreditar nisso. Mas, ao mesmo tempo, do campo democrático popular, há hoje uma certa perplexidade sobre para onde esse negócio vai. Na medida em que o campo conservador religioso, o mesmo campo fundamentalista religioso que diz não aos direitos sexuais e reputados das mulheres, que barra qualquer avanço na discussão, por exemplo, da questão do aborto, tem como bandeira de guerra a negativa de qualquer direito à população LGBT. Não é algum direito, é negar qualquer direito. Não dá para ter ilusão em relação ao assunto. O fundamentalismo religioso, para eles, o único direito que a população LGBT tem é o de não ser população LGBT, é o de não existir. É a negação da existência, a negação da possibilidade da identidade. Acho que hoje isso está colocado em âmbito nacional e é uma questão, acho que, para militância do PT, para militância de governos populares, necessário uma reflexão porque esse não é um debate menor em nível mundial. Não é novidade para quem achar que o Uganda está inovando em fazer uma lei criminalizando homofobia, não. Tem pelo menos sete países do planeta que criminalizam a homossexualidade com pena de morte. O Uganda vai ser mais um. E tem outros que criminalizam. Não com pena de morte, mas sim várias formas de punição. Então, se isso é a escala planetária e o Brasil que, desde o Império, pelo menos, não criminaliza e nem por isso deixa de ter muita homofobia nesse país que motiva a gente a estar lutando. Por último, acho que o Conselho de Direitos Humanos, também é importante lembrar, a lei do Conselho de Direitos Humanos é de 2004, também do governo do PT. Mas o governo que se seguiu contra essa lei na gaveta e fez todo o governo possível para que ele não fosse implantado. A gente lutou, 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 até que no período, curto período do governo Demetro. A gente conseguiu fazer a convocação e, a partir daí, tentar, assim, dar os primeiros passos de implantar esse Conselho. No primeiro período, a primeira gestão, a gente enfrentou muitas dificuldades. Tanto o governo Pedro Serafim quanto o governo João, que agora, adotam uma política de olha, o Conselho está aí, mas, assim, sem qualquer... A gente não tem Secretaria Executiva, não tem qualquer apoio estrutural do governo. A Conferência Municipal de Direitos Humanos, a terceira, fomos nós que fizemos, apesar do governo, porque o apoio foi irrisório ou inexistente, não pode dizer, né, Marilita, porque nem cafezinhos são capazes de garantir, isso é um retrato do tipo de postura desse governo, mas a melhor notícia do Conselho de Direitos Humanos é que, nesse período, nos seis meses que antecederam a conferência que foi entre novembro e dezembro, um grande número de militantes se aproximou do Conselho e veio para dentro do Conselho reforçar a sua construção. que tem vários, não é pouca coisa que tem colocado nessa cidade, porque só se a gente for ver de violência policial, de violência na guarda municipal, a situação da população e situação de rua e todas as outras demandas, não seria possível falar num tempo curto assim. mas se, por um lado, o olhar, o quadro do ponto de vista da opressão é duro, também o fortalecimento do Conselho como espaço de interlocução é o que tem mais positivo nesse sentido. Eu acho que é o que dá para falar nesse tempo, mas agora, depois, a gente continua falando mais no momento do debate. É isso. Eu sou o Jovã, eu nasci na Estelicinha da Serra Gaúcha. Hoje eu moro em Montalegra, que é o capital do Rio Grande do Sul, e eu estou cumprindo o papel de ser diretor da Luz. Eu fico muito feliz de poder participar de um espaço com esses, porque eu vi nos relatos de todo mundo e a gente percebe que a gente tem uma identidade até mesmo histórica do passado nosso, por exemplo, em relação à resistência à ditadura. Logo que deram um golpe, a sede da Luz e da Uni foi queimada, destruída, transformada em estacionamento. Ou seja, os estudantes sofreram com a ditadura, mas não foram só os estudantes. O governador, o conselho não foi parado, que já foi convencido, ele relatou da intervenção da ditadura no sindicato. Depois, com a vinda do neoliberalismo, o estacionamento dos sindicatos, também foi relatado pela floração e pela mania américa, que é a relação do afastamento das bases. Então, a gente tem uma identidade que ela é histórica. Não é à toa que a gente está sentado aqui no mesmo círculo, na mesma roda. Para falar um pouco da atuação da URBIS hoje, ela está no mesmo que o patamar dos outros movimentos sociais. Ela está com um quadro de esvaziamento, de afastamento das bases, ou seja, provavelmente a maioria daqui não conhece a URBIS. Mas a URBIS é a maior entidade de representatividade estudantil na América Latina. Ela representa os estudantes de ensino fundamental, médio e técnico. Ou seja, mesmo ela sendo a maior entidade da América Latina, muitos poucos estudantes conhecem e pouca gente no Brasil conhece ela. além dessa identidade do nosso passado, eu acredito que a gente tem uma identidade no nosso presente, que é essa, no quadro atual da URBIS, que é o quadro dos nossos movimentos sociais e também nas nossas bandeiras. Porque a bandeira pela liberdade da diversidade sexual, da orientação sexual, do software livre, por mais que políticas públicas para todos os segmentos sociais, ela é uma bandeira também da URBIS. E eu acho que tem uma grande coisa que nos unifica hoje, porque a Lurdinha falou, que é a campanha pelo plebiscito. Porque todos esses entraves, de uma maneira ou de outra, batem no atual sistema político, batem no atual modelo de Estado que nós temos no Brasil. Então, acredito que todos os movimentos sociais poderem reverter esse quadro, o plebiscito popular tem uma importância preemenda. Porque se a gente não conseguir mudar isso, a gente nunca vai conseguir barrar, por exemplo, o avanço do fundamentalismo religioso dentro do Congresso Nacional. A gente não vai poder barrar a influência das grandes empresas e do latifúndio para o Congresso Nacional. Então, sem um plebiscito, sem uma reforma política, a gente não vai ter condições de fazer com que todos os movimentos sociais avançam. então, eu gostaria novamente de agradecer esse espaço, muito feliz por vir aqui participar e por nós do que o Congresso Nacional. Gente, boa tarde, eu tinha aqui na primeira moda, agradecer também o convite para essa segunda, comentar os demais companheiros, companheiros que não estavam naquela oportunidade também, apesar de que teve um sentido parecido com a nossa última discussão, que eu acho que todo mundo percebeu aqui, que é exatamente dois diagnósticos que nós fizemos naquela conversa de 23 de anjo. Uma, é que o PT enquanto partido, ele nasceu das lutas dos movimentos, das lutas sociais. E espaços como esse não eram para ser novidade entre nós. Ao mesmo tempo, nós detectamos também na conversa aqui que ao longo dos anos, aquela ideia que nós tínhamos no PT, de um partido que prioriza a luta social, que prioriza a luta institucional também, foi perdendo força. Acabou que nós passamos a, em geral, priorizar mais as eleições e menos esse pé na luta e no movimento social. Tem até um saudoso companheiro nosso, deputado, que o slogan dele, inclusive, era um mandato com um pé na luta e outro no parlamento. E, para nós, um pé no PT também. Então, um pouco esse diagnóstico que nós fizemos lá na... Adão Preto, Adão Preto. Adão Preto, isso. Então, o Slobendê, ela é esse. É que é significativo nesse momento, né? E o outro diagnóstico também, mais atual, que nós fizemos para o PT, nesse debate de relação com o movimento, é que, às vezes, por conta dessa situação toda de que é prioridade para nós, nós passamos a nos encontrar no PT ou quando é a eleição ou quando são as disputas internas, né? Então, os TEDs, os encontros que é importante também participar e construir, mas não pode reduzir a isso esse espaço nosso de compreensão. E, digo mais, assim, para... eu vi vários companheiros aqui falarem que não são filiados, até ser esse espaço mais aberto também, de diálogo, mais amplo, com a companheirada do movimento popular, que não necessariamente é filiado do PT, mas é amigo nosso na luta social no movimento popular, a gente também avaliou a importância daquela roda e dessas iniciativas como forma da gente voltar a conversar também sobre as lutas populares da cidade, dos movimentos, se conhecer também, às vezes a gente está muito pautado pelo nosso movimento, mas não consegue dialogar e perceber que a luta do companheiro da associação ou do outro movimento também é uma luta nossa. Nós ficamos tão entusiasmados com a obra aqui, que, inclusive, no plano de trabalho da Secretaria de Movimentos Populares, nós estamos assumindo agora a gestão da diretória nacional, nós sugerimos que os diretórios municipais e estanduais assumam também iniciativas como essa no seu dia a dia. Seja de atividades e rodas com diversidade como está aqui, ou às vezes rodas de conversa com temas mais específicos, a questão da reforma urbana, a questão da diversidade sensual, às vezes uma roda de conversa com a pauta que a Ludinha colocou em central, que vai ser para nós agora, do plebiscito, ou às vezes uma pauta também que dialogue diretamente com a realidade do movimento popular da cidade de Caminas. Então, assim, nós também estamos apostando nessa ideia para tentar espalhar um pouco essa iniciativa para outros estados e outros municípios. De todo modo, nós também temos que ver que as tarefas nossas, como as militantes do movimento popular, do PT, ou não filhadas ao PT, também tem a ver muito com o que vai ser os desafios desse ano para nós, de 2014. Querendo ou não, é um ano de eleição no Brasil, nos estados também, que para nós que defendemos essa pauta dos movimentos populares, é um ano importante mais do que para a gente votar, mas também a gente manter os movimentos, os partidos de esquerda, em ampla mobilização pelas nossas pautas políticas. Nós temos visto que nos últimos anos, embora nós tenhamos governos que avançam importantes com os governos do PT, nós ainda não conseguimos avançar nas pautas das reformas populares, das mudanças, mais de fundo que nossos movimentos e partidos de frente. Então, a questão de uma reforma agrária popular continua com desafio, não só com o movimento do campo, mas para todos os lutadores do povo. A questão das cidades brasileiras, mais do que a gente vê, a necessidade de enfrentar a privatização dos transportes, a questão da concentração da propriedade da terra nas cidades, da luta pela reforma urbana. A questão do plebiscito do PT, nós estamos tentando fortalecer como uma agenda prioritária. O PT defendeu, desde 2007, no seu terceiro congresso, a importância de ter uma constituinte do sistema político, que a avaliação que nós temos, pessoal, é que o atual congresso do direito do trato, ele não vai se propor a fazer uma autoreforma. Não vão ser aqueles deputados e senadores que são eleitos pelo financiamento privado, que vão defender o financiamento público. Não vão ser aqueles que, em sua maioria, são filhos de empresários ou latifundiais, que são eleitos todas as eleições, que vão defender o aumento da população negra, dos trabalhadores e dos movimentos populares no congresso. Então, ou nós bem mobilizamos o conjunto dos movimentos, a população, de fora para dentro, de baixo para cima, a mudar o sistema político, fazer a reforma, ou nós não vamos conseguir ter uma reforma de caráter popular. Então, a ideia do plebiscito parte também da gente. Reivindicar um instrumento que o movimento popular no Brasil já usa há muitos anos, que é esse dos plebiscitos populares, nós já fizemos contra a Alca, contra a dívida externa, pelo limite da propriedade da terra, o último foi contra a privatização da Vale, também, nos últimos, e que é um instrumento de um movimento popular, já toca no Brasil há alguns anos. O nosso último da Alca teve 10 milhões de votos, então, no mínimo, repetir essa mobilização, o número de comitês populares criados. Eu acho que é um esforço importante, como bem disse, a Lodinha, a gente fazer, aqui o diretório municipal de PT também ser, no dia 1 a 7 de setembro, um posto de votação do plebiscito, os sindicatos aqui que nós atuamos, as entidades também assumirem essa pauta importante. Uma outra pauta que nós estamos priorizando também que tem, acho que, dialoga com a atuação de outros companheiros aqui, é a questão da democratização das comunicações, nós temos um passo de desenvolvimento de comunicação, uma iniciativa ampla de coletar assinaturas com o projeto de lei de iniciativa popular da lei da Miki Democrata, nós tivemos agora, essa última semana, uma luta grande do pessoal da comunicação, mas também da cultura digital em defesa do marco civil da internet. Então, o PT tem que estar conectado com essas novas lutas, mas também reafirmar o seu compromisso com as lutas populares mais antigas e ainda não resolvidas que nós doicamente defendemos. Então, um pouco do desafio, não só aqui da roda entre conversas, mas nesses espaços que nós estamos participando de diálogos acompanhados, é como nós fazemos com que fortaleça a militância do PT nos movimentos, mas também como é que nós tragamos para o cotidiano do PT, para as reuniões e para as prioridades do PT, essa agenda do movimento popular. Para o PT pautar para além das eleições, que são importantes, da sua atuação nos mandatos dos governos, também como é que a gente fortalece na ponta e por meio do partido esses compromissos e essas faltas dos movimentos sociais. E, por fim, para finalizar, uma palma que tem a ver com o atual estágio da luta dos movimentos sociais que nós temos acompanhado com preocupação que também envolve a resposta que nossos governos estão dando é exatamente essa do direito do povo se manifestar. E contra essas tentativas e iniciativas que nós estávamos vendo no último período, de criminalização dos movimentos da luta social. Então, na nossa opinião, não tem cabimento, por exemplo, o governo federal que o meio do Ministério da Justiça achar que tem que trocar uma lei criando dificuldades para a mobilização dos trabalhadores dos movimentos. Seja de mascarado ou não mascarado, seja como está a proposta de endurecer pena para quem está em mobilização de rua, nós achamos que isso é um sinal ruim e é uma medida ruim para esse momento que nós estamos tendo, seja na luta social ou seja mesmo nas eleições que estão se aviseando. A resposta que nós temos que ter é aquela que mesmo a nossa presidenta, eu e Júnior, à frente das mobilizações, propôs mais médicos, propôs uma constituinte do sistema político, propôs respostas políticas para aquela reivindicação justa que estava colocada. E não mais repressão, não mais descriminalização dos movimentos como tem sido a prática constante dos governos estaduais, das polícias militares. Daí a importância, sobretudo no ano e no mês que nós estamos descomemorando os 50 anos do golpe militar, nós reafirmamos também o compromisso do PT, dos nossos movimentos, pela desmilitarização da segurança pública, pelo fim das polícias militares, pelo fim dessa herança repressiva que nós carregamos até hoje, que já há muito tempo reprime a juventude negra na periferia, reprime a organização dos trabalhadores rurais e das lideranças do movimento, mas que agora adquiriu um contorno de repressão em massa das mobilizações de rua que nós estamos vendo no último período. Então, mais do que, inclusive, a polarização que alguns tentam colocar para nós de que o centro da luta é se vai ter copa ou não vai ter copa, nós, ao contrário, achamos que o centro para nós é falar que vai ter jornada de 40 horas, que vai ter constituídos, que vai ter desmilitarização das polícias, ou seja, é uma postura que a gente afirme as nossas portas históricas e é uma organização que nós estamos travando e que nossa comanduta durmiu. Então, assim, tentar fazer do PT nesse próximo período um instrumento também para dar vazão para essas lutas, tanto desses velhos movimentos, mas também desses novos movimentos, dessa nova classe trabalhadora que está se organizando, se mobilizando, e dessa juventude também, que é um referencial de luta nos movimentos sociais, mas também nos partidos de esquerda. Então, desculpa estender demais aí também, mas é só para recuperar um pouco o que foi a nossa prosa na última na última roda de conversa e meio que para sugerir alguns encaminhamentos, eu acho que esse semestre é um semestre de muita luta social já agendada, já marcada e talvez valha a pena a gente aqui na nossa conversa agora fortalecer essas agendas que todos nós estamos construindo na nossa cidade e ver como todos nós participamos delas também. Estou representando esse pessoal de minha pauta, tantos funcionários com os usuários e é muito difícil a nossa luta com a nossa cidadania porque existe muito preconceito nessa área para nós, né? Nós vivemos com esse preconceito, estigma e agora com essa crise toda o problema o meu cálculo vai perder quatro tantos funcionários lá, o rosto lá, então a gente vai dedicar muito o nosso rendimento, então a função do alcançamento é uma questão séria, afirma as famílias, né? E o que a gente espera do povo da titulação é que a gente apoia a gente aí, sabe, porque às vezes a gente sobrevive com um salário e um refuturo, um refuturo para a gente, né? A família muitas vezes consegue ir lá com a gente, mas é difícil, né? E eu tenho caso do autobismo, eu tenho contato com pessoas com carros a ver, é muito sofrimento, a pessoa fica submetida as situações subhumanas de trabalho, não tem, e aquilo ali não esquece muito. O nosso movimento de moradia na região do Campo Belo é forte, que quando você é articulador e se torna um segmento forte, o que que acontece? A articulação envolve o quê? Ela envolve todo o segmento que quiser estar junto com a gente, a gente aceita, não descorte com ninguém. E a gente ajuda aquele segmento, aquele segmento ajuda a gente a ir ao Vaticano forte, tá entendendo? Então, quero dizer que duas manifestações que fizemos lá, fechamos a migão milhada do Campo SP324, que é aquela rodovia que passa lá dentro do Campo Belo, e foi o maior destaque do estado de São Paulo, que foi duas páginas no Correio Popular, e tem várias coisas ali que nós não assentamos de jeito nenhum, por exemplo, o aeroporto. A gente lançou um pedacinho de cada coisa que é o tempo. O aeroporto da São Tomor para cima não aceita de jeito nenhum, não adianta que a gente sabe que a autoridade, como a concessionária que é o aeroporto do Brasil, também tem que respeitar a Constituinte. Então, infelizmente, a maioria do prefeito, essas coisas, autoridades, são todas, não respeitam a lei. Então, a lei está aí, a Constituinte é para todos. e aí Legenda Adriana Zanotto